Agora sim, essa história tá pronta? Posso respirar um pouquinho? A gente infelizmente tem que sair do riso pra revolta, né? Falando em dedo na cara. Mais um caso inacreditável na saúde pública da nossa cidade. Uma idosa passa mal e é levada para a UPA de Madureira. E segundo testemunhas, acaba morrendo sem atendimento, sem nenhum tipo de atendimento. A história se repete, parece em qualquer ponto dessa cidade, né não? Mônica Chagas. Era uma pessoa muito querida, eu a tenho como minha avó. A família de Luísa da Benha Batista, de 68 anos, ainda estava de luto pela morte de um parente, quando recebeu a notícia de que a aposentada havia falecido na noite de terça-feira. A gente perde os lavós, né? De uma só tacada. É muito ruim, a família ainda tá muito chocada com tudo isso que aconteceu. Dona Luísa passou mal dentro de um ônibus e foi socorrida no meio da rua por uma jornalista. A ambulância do SAMU chegou cerca de 40 minutos depois por conta do grande engarrafamento. O enfermeiro do Corpo de Bombeiros, Cabo Renato de Lima, chegou a fazer massagem no peito da aposentada, que sofreu uma parada cardíaca. Ela foi trazida pra cá, pra UPA de Madureira. Segundo testemunhas, a aposentada chegou com vida. Em depoimento na delegacia, o enfermeiro Renato disse que o clínico-geral de plantão negou o atendimento. Essas testemunhas dizem que o médico foi omisso e, em razão da omissão do médico, a senhora veio a óbito, que ela chegou com vida ainda e que ela poderia ser reanimada. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar a circunstância da morte de Luísa Batista e eventuais responsáveis. Câmeras de segurança da UPA vão ser solicitadas. Caso reste comprovado que a omissão do médico foi determinante nesse evento morte, ele poderá responder por homicídio culposo pela omissão imprópria. O médico ainda não prestou depoimento porque estava de plantão. Contra ele, o enfermeiro do SAMU prestou queixa por desacato, já que o clínico-geral teria xingado Renato. O neto da aposentada quer que o caso seja esclarecido. Não tem como voltar atrás disso, mas a gente tenta melhorar para que outras pessoas também não venham a sofrer como a gente está sofrendo nesse momento. Essa não é a primeira vez que essa UPA é denunciada. O economista Bruno Augusto passou a fiscalizar a frequência dos médicos na unidade depois que o filho dele precisou de pediatra e não havia especialista no local. Em março, ele foi levado para a delegacia depois de uma confusão na UPA. Na época, ele disse que fez isso para ajudar a população que necessita da saúde pública.